Olá, sejam bem-vindos a mais um momento do canal do Sommelier. Hoje eu vou falar da centenária Luide Bosca, vinícola sediada na região de Medoça, na Argentina. A vinícola foi fundada em 1901 por Leóncio Arizu, hoje já está na quarta geração. A vinícola fez 120 anos em 2021 e agora a gente está lançando a linha nova De Sangre, que é uma linha que faz semelhança a tudo aquilo que a família conectou na Argentina para produzir esses vinhos, todo o esmero, toda a dedicação. A gente tem um branco, um Chardonnay com Semilion e Sauvignon Blanc, tem um Red Blend, que foi o primeiro vinho dessa linha De Sangre, que é um corte de Cabernet, esse Heimer Lowe. A gente tem um Malbec, um Cabernet Sauvignon, que para mim é um Cabernet Sauvignon muito potente, e também um Cabernet Franc, que para mim é o meu favorito dessa linha. O Dock foi o Dock, o primeiro Dock da Argentina em 1989, são Dock da região de Luján de Cuyo, então são vinhos específicos daquela região e essa linha de sangre está muito boa, vale a pena você conhecer. O vinho que eu escolhi para degustar hoje foi o Cabernet Franc, que para mim expressa a característica da varietal Cabernet Franc. É um vinho potente, com notas de cassis, aromas da própria fruta, da uva do Cabernet Franc. Então assim, tem muita tipicidade, é potente e ao mesmo tempo muito macio. Muito redondo em boca, com final muito agradável. É isso pessoal, espero que tenha gostado de mais essa dica e até o próximo programa.